Vem cá, véi, cê conhece o Tomézinho? Tomézinho é o pai de Sousa, de lá de Portugal, que era política militar? O rei Dondonis III chegou pra ele e falou Tomé, gente, umas três na hora, umas mil cabeças e vá pra Salvador Que eu quero que cê percura um lugar ali na Cidade Alta pra construir uma Fortaleza Aí Tomé todo engraçadinho e chegou Mas seu rei, Fortaleza não ficou de ser lá no Ceará? O rei falou, vai Tomé, adiante do seu lado Mas não vá por Itaparica não, senão cê vai se quebrar Faça a volta ali em São Você de Paripe e pare no Porto da Barra Porque, tipo, teve um tal de senhor Pereira que tentou colonizar lá, tá ligado? Botar um negócio de umas capitaneiras hereditárias E os índios cortaram logo ele na zarabatana Ainda comeram o vivo, ele e o bispo Aí o rei já passou essa fita pra Tomézinho pegar a visão Tomézinho já ficou como, atento Aí falou, sim, Dondonis, mas chega lá, eu vou percurar aqui, hein? Aí, Dondonis, relaxa, chega lá, vai ter um maluco com a placa te esperando O nome dele é Diogo Álvares, caramuru Aí Tomé falou, caramu, o que, rapaz? Dondonis, Rives, cê tá assistindo muito a Praça Nossa, viu? Puta, dessa eu vou mandar ele matar Pegue sua posicional esse pique Que eu tô com pressa Aí Tomé, que não é besta falar pra lá que vai Que foguete não tem ré E saiu catarolando São umas águas de março Fechando o verão Porque era massa E a promessa de dar com o Derundo 29 de março E ele gostava de Alice Regina Oxi, chegando lá no Porto da Barra Tomé, endoidou, né, velho? Salvador, meu fio Galera, botei na altinha Pegando o pôr do sol Tomando uma breja E assim, mais do lado assim Tava o maluco lá com a placa, Diogo E aí eles trocaram as ideias Já subiram pra cidade alta Pela ladeira da preguiça Porque não tinha levador lá sério Naquela época, não 1549, altas antigas Eu sei que Tomé Chegou lá em cima como Empolgadão, meu fio Pegou o celular E mandou um áudio pro rei Qual é Day King? Tô de quebradinha, vô Achei o lugar pra gente fundar a cidade Cota alta Dá pra pegar a visão da Bahia De todos os santos todos aqui E os comerciantes A gente bota lá na cidade de Baixa mesmo Ih, outro ainda falou Vambora botar um levador aí Um plano inquinado Que essa paletada que eu dei Não é de Deus, não E foi assim que começou A cidade da Bahia Salvador, meu amor E aí a cidade foi crescendo Os índios, os negros, os portugueses E foram todos se miscigenando Tá ligado? E somos a cidade mais negra Fora da África Se ligue porque a galera Que é resistência E aí começaram a surgir os bairros Cabula, Pernambué Liberdade Liberdade mesmo? Rolou foi aquela revolta dos búzios Vários negos foram enforcados Tom Dideu, Lucas Danta Manoel Faustino E aquele Luiz Gonzaga Mas não foi do Forra não Não foi outro O chupice pegava na cidade, meu E é tanto o bairro nessa cidade, velho Valéria e Salvador Se ligue você que não sabe Beleza pura Boca do Rio Passa uma tarde em Tapuã Agora eu vou te dizer O papo já tá quebrando em qualquer lugar Mas o povo não deixava de tomar uma No Rio Vermelho não, viu? A melhor festa do verão é no Red River Dia 2 de fevereiro Dia de festa no mar E eu quero ser o primeiro A saudar em manjar Inclusive o Rio Vermelho Até hoje não se sabe a origem desse nome Uns falavam que é porque Tinha rolado uma treta bizarra Com os indígenas Outros já falavam que era Por causa de um matadouro de boi Que tinha naquela região E tem uns que falam Que foi por causa de uma árvorezinha Chamada Cambará Que dá uns frutos vermelhos Essa versão é a que bate mais certo Inclusive tem uma casa do Rio Vermelho A Casa Rosa Que tem uma sala lá Que tem esse nome Em homenagem a essa árvorezinha Cambará Você já foi nessa sala? Tem um passeio virtual Se liga aí no canal E tem outra parada lá também O fundo lá da casa Tem um pátio grandão Que dá pra ver o mar Até o farol da barra E tem outra sala lá Que dá pra gente meter dança Fazer uns teatros Um workshop Você tá ligado Que a gente gosta de um lugar Pra gente bater uma resenha Troca as ideias E o bom que é ali pertinho Do mercado do peixe Das antigas Que inventaram A gente chama agora De Vila Caramorives Então é isso Eu quero deixar meu salve Pra essa capital lindona Que todo mundo ama E que tá fazendo aniversário hoje É 29 de março Tamo junto Salvador Cidade da Bahia Agora se você ama essa cidade Compartilha esse vídeo Marca um amigo E segue o Seiro Tamo junto E segue o Seiro 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 E segue o Seiro